Olá galera, sejam todos bem-vindos ao canal AdilsonCelular Tô aqui com o J5 e vou tá mostrando pra vocês aí como tá tirando a conta Google aí Bem fácil, bem rápido, se aparecendo de vocês aí Essa solicitação foi recusada por motivo de segurança Eu vou tá mostrando pra vocês aí como vocês vão tá fazendo aí pra Mesmo assim você conseguir baixar aí sem precisar de PC, de computador, instalar ROM, instalar Arquivo nenhum, tá? Vou mostrar pra vocês aí que é bem fácil, bem simples e não tem segredo nenhum aí Vamos lá, primeiro aí ó, vamos confirmar aí que tá realmente na conta Google aqui Vamos colocar aqui a senha aqui do Wi-Fi aqui pra ele prosseguir né, vamos lá Colocar a senha do Wi-Fi aqui E aí, aqui já foi, só pra vocês verem esse setinho aí que tá na Que tá vinculado realmente aí na conta Google, vamos lá Avançar Concordo Vou mostrar pra vocês aí que tá realmente Bloqueado aí, tá? Você não vai conseguir passar aí dessa Dessa parte aqui porque realmente tá O aparelho tá vinculado aí, então vamos lá ó Esse dispositivo foi redefinido, para continuar faça login com uma conta Do Google que tenha sido previamente sincronizada nesse dispositivo Então tá pedindo a conta do aparelho, tá? Eu vou tá mostrando pra vocês aí como tá resolvendo esse problema Vamos lá, volta Vocês viram aí que tá realmente aí na conta né Vinculado aí a conta Google Vou voltar aqui na parte aqui do Wi-Fi, ó Tá vendo? Nessa parte aqui, você vai fazer o seguinte Vai aqui em mais, ó Adicionar rede Aqui você escreve qualquer coisa em adicionar rede Você seleciona, tá? Aí vai aparecer aqui assistente Aqui você clica em cima do assistente Eu vou enviar você direto aí pro Google, tá? Aqui você coloca não obrigado, tá? Fazer login, não obrigado Aqui em cima Importante aí, você coloca aqui ó CH Pra ele ir pelo Chromo, tá? CH lá em cima Ele já aparece aqui, Chromo Você clica em cima Aqui aceitar e continuar, tá? Aqui você aceita e continua Fazer login, não obrigado, tá? Pronto A tela parece ser a mesma aí Mas é diferente, tá? Aqui é o seguinte, ó Vamos lá Vocês vão ver aqui como Onde que tá o erro aqui, tá? De vocês vai Se tiver desse jeito aí, ó Vamos lá Vamos colocar aqui, ó Teste Teste de PC APK Já vai aparecer aqui, ó Teste de PC APK Clique em cima Aqui, ó Eu vou clicar em cima Pra baixar o primeiro aqui, tá? E aí ele vai recusar por motivo de segurança Ele vai recusar, ó Vamos ver se ele vai baixar Vamos lá Vamos ver se ele vai aceitar Atualizar permissão Esse já foi direto, tá? Ele não apareceu Ele já foi direto Caso de vocês aí apareça assim Essa solicitação foi recusada por motivo de segurança Você vai fazer o seguinte, ó Você vai vir aqui em três pontinhos Aqui em cima E vai colocar aqui, ó Navegar Opa Deixa eu voltar aqui Navegar sem deixar rastro, ó Se o de vocês aparecer aí, ó Essa solicitação foi recusada por motivo de segurança Logo quando clicar e abrir Você coloca aqui, ó Navegar Sem deixar rastro Aí você vai vir aqui, ó Navegar sem deixar rastro Vai tá desse jeito, tá? Aqui em cima você vai colocar aí, ó Teste de PC Teste de PC APK, tá? E aí Aqui você vai conseguir baixar, tá? Esse aparelho aqui Ele não tá desse jeito Mas algumas pessoas aí Tão me falando aí Que essa Essa solicitação foi recusada por motivo de segurança E não consegue baixar o aplicativo Então Você vai fazer isso Vai navegar aí Sem deixar rastro, tá? Aqui eu vou aceitar, tá? O download Já aceitei aqui Vamos esperar ele fazer o download aí Pronto, já fez o download Vou clicar aqui rapidamente em abrir Abriu Aí eu vou clicar aqui em cima, ó Aqui vai pra configuração Já vai mandar você direto aqui pra fontes desconhecidas Você ativa aqui, ó Fontes desconhecidas É... Dá ok Não precisa desmarcar a caixinha nem nada Instalar, tá? Vamos lá Você já instala aqui o teste de PC Lembrando vocês aí Tem que tá acima de 80%, tá? A bateria Pra você tá conseguindo Fazer aí o... Instalar aí o... O teste de PC Aqui ele já está instalando, tá? Prontinho, já tá instalado Vou clicar aqui em abrir Aqui você vai vir aqui, ó Na segunda opção aí, ó Setup de Vins Vamos lá Aqui, ó Criptografar, tá? Vamos clicar em cima Aqui, ó Como vocês podem ver Ele aparece aí Ele vai falar que o aparelho tem que tá Com a bateria carregada e tal Mas aí, ó Você tem que tá acima de 80% Isso aqui tá 86% Pra acender aqui Essa parte de baixo Pra você conseguir codificar o telefone Você faz o seguinte, ó Você já vai aqui no... No carregador Conecta o carregador aqui, ó Vamos lá Vocês vão ver que ele já vai acender aí, tá? Ó Vou conectar o carregador aqui embaixo E como vocês podem ver, ó Já acendeu aqui embaixo, tá vendo? Pra codificar, tá? Então se ele tiver 100% Ele já vai ficar acesa aqui Se ele tiver 86% e tal Você conecta o carregador Que ele já aparece aqui, ó Pra codificar Aí você marca esse quadradinho aqui, ó Codificação rápida, tá? E aí vamos lá Codificar Vai codificar o telefone Demora aí um pouquinho aí Pra codificar, tá? Ele vai... Vai ligar novamente aí É bem... É... Simples aí Bem facinho de fazer, tá? Eu tenho um outro vídeo já Que mostra como faz Mas esse daqui eu fiz Justamente pra mostrar pra vocês Algumas pessoas estão tentando fazer E aparece aí É... Sua solicitação foi recusada Por motivo de segurança Então Na hora que aparecer isso Você coloca lá nos 3.1 Navegar sem deixar rastro Aí ali você consegue baixar Mesmo se ele tiver É... Falando isso, tá? Que você não vai conseguir Por motivo de segurança Tal, tal, tal Aí você vai na... É... Chama guia anônima, tá? Você vai lá e clica lá em cima E por ali você consegue baixar Qualquer arquivo aí Sem precisar de instalar nada Tá? É bem simples e bem fácil Aqui eu vou esperar ele codificar Agora ele vai ligar, tá? Pra mostrar pra vocês aí Que realmente ele já vai sair Da conta Google Bem rapidinho aqui É importante aí Depois que você acabar Todo o processo e tal Você ir lá e formatar ele de... É... Nas configurações E ir lá e... É... Formatar ele De fábrica, tá? Porque aí você consegue Tirar aí o teste de PC APK e dar uma corrigida aí Em algumas coisas Que às vezes vem faltando Alguns aplicativos aí Então depois que você Formata de fábrica Ele não vai ficar vinculado, tá? Que aí ele já saiu da conta Você vai lá no Play Store E coloca a nova conta Vou esperar ele iniciar aqui Prontinho Aqui ele já iniciou, ó Como vocês podem ver aqui Ele já vai... É... Já vai direto pra tela aí, tá? Aqui ele já vai aparecer Pular, ó Próximo Tá conectado no Wi-Fi, tá? Próximo Vamos aqui Vamos avançar Concordo Verificar a conexão aqui Demora um pouquinho Mas Aqui já... O processo já foi feito Praticamente, tá? Vou pedir algumas Configuraçãozinha aqui Mas é... É... Bem rápido Vocês acompanham aí Que eu vou mostrar pra vocês aí Até o final aqui Como que é feito o processo Prontinho, ó Aqui ele já... Já apareceu Tal, tal Aí você concorda, tá? Aqui teste de PC Configurar Você vai em aqui Configurar Ok Tá? Tá configurando aí O dispositivo Aqui ele vai ficar dando Essas bugadinhas aqui, ó Aqui é o seguinte Você pode fazer isso, ó Você vem aqui, ó Desliga e liga o aparelho, tá? Vamos desligar ele e ligar Só pra ele... Ele vai ficar... Ele vai ficar... Só mostrar aqui pra vocês Antes de fazer isso Tá vendo? Ele vai ficar bugando aqui Nessa telinha, tá vendo? Você não está conectado Aí você vai sair daqui Você vai clicar aí pra sair e aí ele vai voltar de novo Aparecer isso Então é simplesmente que você desliga e liga o aparelho, tá? Vamos lá Desligar o aparelho E ligar novamente Se desligar e ligar ele já vai parar de bugar Aí vocês já vão estar sem a conta, tá? Vou ligar aqui novamente Prontinho, já vou reiniciar aqui o J5 Vocês vão ver aí que não tem segredo É bem facinho, bem... Qualquer pessoa faz É bem simples aí, tá? Não tem segredo nenhum pra fazer isso Depois vocês colocam a conta aí de vocês, tá? Cria uma conta aí, coloca Depois indo lá nas configurações do aparelho Você pode formatar ele de fábrica Até aqui não vai ter problema nenhum aí de... De travar novamente, tá? Não tem problema nenhum Você pode formatar ele de fábrica tranquilo aí dentro das configurações Prontinho aqui, ó... Prontinho aqui, ó... Você vai ir agora, tá vendo? Ele já voltou aqui Você vem aqui, ó... Na última opção na... Vamos lá, ó... Vamos lá... 1, 2, 3, aqui, ó... 1, 2, 3, aqui, ó... Na terceira aqui, ó... Skype... Você marca a opção próximo Aqui, Finits Vamos lá... Prontinho... O aparelho já está desbloqueado aí, ó... Prontinho pra você colocar a... A sua conta aqui na Play Store Só que aqui é o seguinte, ó... Eu vou mostrar pra vocês aqui que é importante você... Ir lá nas configurações e formatar ele... De fábrica aqui nas configurações Por quê? Porque ele tá aqui, ó... Sem os aplicativos, tá? Não tem todos os aplicativos aqui, tá? Então, pra você formatar ele de fábrica Aí ele vai voltar todos os aplicativos de fábrica Igual ele é Então, o importante é isso De dar formatação Pra você corrigir esse probleminha aqui Você vai vir em configuração E vai fazer o seguinte Vai descer aqui, ó... Fazer backup e redefinir, ó... Você vai vir aqui, ó... Fazer backup e redefinir Restaurar padrão de fábrica Aí você clica aqui em cima E restaura os padrões de fábrica Aqui ele vai voltar Eu não vou fazer isso porque, ó... Quando você faz isso aqui Ele demora mais ou menos meia hora Ele vai falar que vai ficar meia hora aí Na telinha aqui Samsung Pra ele reiniciar aí E voltar com todos os aplicativos bonitinhos Então, vocês aí podem fazer Não tem medo Pode esperar Aguarda ele aí uns 30, 35, 40 minutos aí Ele fica Mas ele vai voltar Com todos os aplicativos certinho, tá? Aqui é só você colocar sua conta, tá? Se quiser criar uma conta aí nova Você pode criar Colocar uma conta existente Tanto faz, tá bom? Então vai ficar a dica pra vocês aí Como que vocês fazem isso, tá? Remove aí a conta Google aí, tá bom? Se tiver com aquele Recusado por motivo de segurança Já expliquei aí pra vocês Como que vocês vão fazer, tá? Clica nos três pontinhos aqui em cima E tal E navegar na guia anônima aí, tá bom? Não esquece de deixar seu like aí Se você gostou E você que não é inscrito Se inscreva aí no canal Pra dar aquela força Um abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau